Hoje eu vou trazer pra vocês uma sugestão linda e de baixo custo. Eu sou Marilene Tati e você está no canal Biscoito e Decoração. Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como fazerem esse lindo Papai Noel aqui, ó. Usando apenas cortadores redondos que vocês podem improvisar, até mesmo com objetos de forma circular que vocês encontram aí na sua casa mesmo, ó gente. Como tampas, potinhos, então vocês vão poder utilizar quem não tiver pra fazer esses cortadores improvisados. Além de canecas, também vocês podem usar para decorar potes ou outra peça natalina que vocês quiserem decorar. Então, assista o vídeo até o final e se gostarem, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para receber cada vídeo aqui postado. Então, vem comigo aprender! Então, gente, eu vou ensinar pra vocês hoje como fazer esse rostinho de Papai Noel aqui bem simples. Então, eu estou levando em consideração as necessidades dos meus seguidores. Então, eu vou ensinar de uma forma bem fácil. Vocês não vão precisar saber modelar rostinhos, porque eu sei que tem bastante gente com dificuldade de fazer rostinhos, tá? Então, eu vou ensinar só usando cortadores redondos. Daí, vocês podem utilizar... Quem tiver esses cortadores aqui, pode utilizar, tá? Quem não tiver também pode usar tampinhas para recortar, para a gente recortar. Pode usar esses potinhos aqui. O que vocês tiverem em mãos, tá, gente? Então, o rostinho todo vai ser feito só com cortadores redondos. Já peguei a caneca que eu vou querer fazer o Papai Noel. Já passei um álcool para tirar todos os vestígios de qualquer sujeirinha ou gordura. E aqui eu abri uma massa num tom verde bem clarinho, tá, gente? Aqui vamos medir a parte do rótulo que eu quero colocar na frente. Daí, vocês vão pegar um cortador, mais ou menos, que vocês querem do tamanho da frente. Se quiserem colocar um maior ou menor, daí está a critério de vocês, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó, que eu acho que fica um tamanho bom. Daí, aqui eu, então, vou recortar um rótulo. Esse rótulo aqui, se vocês não quiserem colocar, vocês podem fazer o Papai Noel direto na caneca também. Eu gosto de colocar o rótulo, porque daí eu me preocupo só com a colagem do rótulo, que fique bem colado para depois não descolar. E o restante da peça, depois, eu vou colando com cola comum, com a cola, essa que a gente usa para biscuit, e não vai soltar, tá, gente? Então, aqui, recortar o rótulo. Vocês podem usar tampinhas, ó, quem não tiver os cortadores, que dá perfeitamente, ó. Aqui eu vou tirar essas bordinhas. Daí, vocês vão virar ele e vão deixar secando por alguns minutos, ele viradinho para cima, para criar uma casquinha antes de colar, tá, gente? Então, aqui eu vou colar com cola branca mesmo, essa cola para biscuit. Eu uso essa cascoreza, ó. É cola para biscuit, que ela cola super bem. Então, o segredo, para que fique bem colado e depois não descolhe, é deixar secar primeiro atrás, e depois vocês vêm com a cola, vão aplicar aqui, e com o auxílio de um secador de cabelo, vocês vêm toda a volta aqui, vão fazendo isso aqui, ó, apertando bem, e fechando bem essa parte das laterais, para que depois não infiltre água. Porque o que faz com que descolhe as peças das canecas, ou dos vidros, é justamente vocês deixarem algum espacinho aqui, que depois vai entrando água, vai ficando debaixo desse biscuit, e aos poucos vai descolando da caneca. Então, assim, se vocês não quiserem usar cola branca, vocês podem utilizar também essa aqui, a cola epóxi, ó. É dois tipos de cola, que vocês vão unir uma a outra, e aí vão juntar as duas, e colar com essa cola aqui também, ela cola super bem aqui, é uma cola muito boa, tá, gente? Eu vou ensinar com a cola branca, porque quem não tiver essa cola aqui, com a cola branca também dá super certo. E caso vocês forem colar com essa cola epóxi, vocês vão fazer toda a peça aqui na caneca, sem usar cola nada. Só para ela pegar o formato da caneca. Daí, quando ela descolar, vocês vão esperar descolar, quando a peça estiver bem seca, daí vocês vêm com a cola epóxi, então, tá, gente? Aqui eu vou passar cola branca toda a parte de trás, supondo que já tenha secado um pouco atrás. E aqui eu vou aplicar bem na frente da caneca, ó. Daí, aqui eu vou pressionando do meio para fora, para não deixar bolhas aqui embaixo. Caso fique alguma bolha, vocês vêm com a ponta de uma agulha, e tirem o ar que ficar por baixo. Aqui eu vou levando para as bordas. Daí, aqui que vocês vão apertando bem na lateral, ó, gente. Eu faço esse tipo de colagem há anos, só com cola branca, e dá super certo, eu nunca tive problema, porque ela não entrando água aqui embaixo, ela não vai descolar, tá? Então, vocês vêm ajeitando assim. Se quem tiver secador, faz isso na frente do secador, que ele fica bem melhor. Essa peça aqui eu colei com cola branca, ó. Tá super, super colada, ó. Ela ainda não está bem seca, que não faz muito tempo que eu fiz. Mas ela cola super bem, ó. Fica bem vedado, aqui não entra água. Aqui a gente vai precisar de dois cortadores redondos, um pouquinho maior, que é para a barba, e outro um pouco menor, que é para o rostinho. Vocês coloquem assim, que vocês vão ver a diferença. Ela tem que ter um cortador, o da barba tem que ser um pouquinho maior que da no rostinho. Então, aqui a gente vai começar a modelar o nosso rostinho do Papai Noel. Aqui eu já abri uma massa no tom pele. Vocês têm que abrir, deixar ela bem grossinha, ó, gente. Não pode ser fininha, ó. Vocês percebem? Ela fica bem grossa. Aqui a gente vai recortar, então, o nosso primeiro, a nossa primeira parte, que é o rostinho. Super fácil de fazer, gente, esse Papai Noel. Mesmo quem não tem habilidade, que está recém iniciando no biscuit, vai conseguir fazer esse Papai Noel, porque ele não tem mistério e segredo nenhum para fazer. E esse Papai Noel também vocês podem fazer em potes, além de canecas também. Fica bem legal em potes. Vocês podem utilizar cortadores maiores, para fazer tamanhos maiores, os rostinhos, tá, gente? Então, aqui eu vou passar uma cola atrás. Vou colar bem no centro. Aqui vou dar uma pressionada, para ficar bem encoladinho. Pode dar uma pressionada nas laterais, para dar um aspecto mais arredondadinho, e tirar essa marcação do corte aqui do cortador. Dá uma alisada. Ele tem que ficar bem gordinho, ó. A massa é bem grossinha. Então, feito isso, eu vou fazer uma marcação, não no meio, um pouquinho, mas para baixo, ó. Daí vocês usem um canudo, o que vocês tiverem, faz essa marcaçãozinha. E aqui vocês só vêm alisando, e suavizando essa marcação, ó. Deixando mais para a bochechinha, puxa um pouquinho para baixo, vão formando uma bochechinha, e aqui a gente arredonda. Bem simples, ó, gente. E assim já está pronto o rostinho. Então, aqui, eu já abri um pedaço de massa branca, também bem grossinha, que é para a gente fazer a barba. Então, aqui, eu vou utilizar aquele cortador maior, que eu falei para vocês, que seria para a barba. Se vocês tiverem esse cortador, vocês já podem recortar, assim, com esse trabalhadinho aqui, já direto. Mas eu vou fazer com a parte lisa, caso alguém não tenha esse cortador já recortadinho, vai poder fazer com qualquer cortador liso que tiver. Então, aqui eu vou cortar, vou cortar aqui outra rodinha, vai ficar assim, ó. Vou dar uma ajeitadinha. Então, para fazer o efeito do recortado aqui, vocês vêm com a faquinha e vão fazendo isso aqui, ó. Vão fazendo o recortado com a faquinha mesmo. Então, aqui, feito todas as marcações, eu vou vir com aquele cortador que eu cortei o rostinho. Vou colocar aqui e vou recortar só um pedaço aqui em cima, ó, com esse cortador. Bem assim, ó. Daí, vocês veem o tamanho da barbinha que vocês vão querer, recortem aqui, ó. Vão tirar esse pedaço aqui, ó. Então, aqui já vai ficar pronta a nossa barba, ó. Aqui eu vou colocar na bancada, vou dar uma ajeitadinha, colocar na bancada e vou pressionando toda a lateral com a ponta do dedo. Aqui vocês vêm dando uma pressionada para a gente arredondar essa parte aqui, ó. Para ela não ficar quadrada. Fiz isso aqui no meio. Agora, vou fazendo aqui também, ó. Só nas laterais. Feito isso, vocês vão ver que ficou mais afinadinho na ponta, ó. nas pontinhas aqui e aqui em cima também. Agora, aqui eu vou alisar bem para tirar todas as marcas das digitais. Vou passar uma cola atrás e vamos colar ali no rostinho. Agora, aqui eu venho dando mais uma pressionada para acomodar bem a barba aqui na posição que tem que ficar. Dá uma alisadinha para deixar bem colado. Aqui eu já vou fazer a marcação dos olhinhos onde a gente vai colocar os olhinhos. Dá uma aprofundada. aqui eu vou pegar duas bolinhas de aproximadamente uma grama. Vai depender do tamanho do Papai Noel que vocês vão fazer. Mas daí vocês coloquem o bigodinho se vocês quiserem um pouco maior um pouco menor vocês veem. Daí fazem duas coxinhas e aqui só vão dar uma achatada com o dedo mesmo. aqui eu vou passar cola nas duas partes um pouquinho de cola ou água se vocês quiserem vocês veem como vocês querem. E aqui eu vou colar aqui em cima. Daí vocês vêm ajeitando coloquem um e outro aqui. Eu gosto de passar um pouquinho de cola no meio para depois quando secar ele não separar o bigodinho que vocês vão pressionando e vão ajeitando. Bem simples ó gente. Um rostinho bem fácil de fazer dá para vocês fazer potes lindos com esse Papai Noel também. Aqui eu vou fazer um furinho logo abaixo do bigode bem pequenininho. Nesse furinho eu vou botar uma bolinha bem pequena vermelha vou dar uma pressionadinha ó então antes de a gente colocar o nariz eu vou colocar os olhinhos eu vou colocar olhinhos resinados mas se vocês quiserem vocês podem pintar ou também colocar uma miçanguinha preta que também fica bem legal. Então aqui eu vou utilizar os olhinhos adesivos da Artes da G tamanho P caso vocês façam menor é o tamanho PP esse aqui eu usei o PP como esse que eu estou ensinando para vocês eu estou fazendo maior eu vou utilizar o P na cor azul vai ficar aqui na descrição o link da Artes da G também quem quiser adquirir esses olhinhos então estão aqui colocados já os olhinhos então a gente já pode colocar o nariz o nariz é uma bolinha bem pequena vocês veem o tamanho que vocês querem colocar vamos dar só uma alongadinha para não deixar ele muito redondo aqui eu vou passar um pouquinho de cola e vou colocar aqui bem no meinho entre as duas partes do bigode vou dar uma pressionada sobrancelha então duas bolinhas de massa branca bem pequenininha não tem medida vocês veem como fica melhor então vou fazer duas coxinhas vou achatar achatar um pouquinho aqui eu vou passar um pouquinho de cola logo acima dos olhinhos e vou colar essas coxinhas aqui eu esqueci de falar para vocês gente antes de ter colocado a barba a gente tinha que ter ruborizado ele porque ia ficar melhor para depois não deixar branco a barba mas depois vocês vem com um pincelzinho bem bem com delicadeza aqui e fazem coloque um blush nele tá gente ó então o rostinho pronto vamos fazer a parte de cima o gorro do papai noel aqui eu já abri uma massa na cor vermelha vou utilizar o mesmo cortador que eu usei o mesmo tamanho para a barba eu vou utilizar para o gorro aqui vou cortar vou cortar outra rodinha aqui vou utilizar o mesmo cortador que eu cortei o rosto aquele tamanho menor que eu vou tirar uma ponta aqui ó vou tirar um pedaço vai ficar uma lua uma lua pode ficar bem altinho aqui então aqui eu vou tirar daqui vou dar uma ajeitadinha aqui desse lado eu vou puxar um pouquinho assim para fora pouca coisa e aqui eu vou conservar como tá vou colocar na bancada vou fazer aquela mesma coisa que a gente fez com a barba vamos achatar um pouquinho nas laterais vamos dar deixar mais arredondadinho e aqui mais ainda ó vamos fazer isso aqui eu vou deixar bem de forma bem arredondada vocês viram gente que com pouca ferramenta vocês conseguem fazer peças bem linda ó daí ele ficou assim aqui para fora um pouquinho e aqui conserva então aqui eu vou passar um pouco de cola atrás também toda a extensão e aqui vou colocar aqui em cima começo mais ou menos aqui pode pegar um pedacinho da cabeça e vamos acomodando aqui ó aqui eu deixo um pouquinho para fora agora vem ajeitando ó deixar um pouquinho mais compridinho em cima pode achatar mais aqui embaixo daí vocês vêm ajeitando como vocês acham melhor ó vão arredondando aqui ó vão alisando para não deixar a marca das digitais aqui eu vou fazer umas marcaçõezinhas aqui então um pedacinho de massa branca vou fazer um rolinho mais ou menos do tamanho aqui da volta da cabeça daí vocês vão medindo mas se ficar um pouquinho maior vocês só só vão cortando o excesso tá gente então faço um rolinho deixo ele bem redondinho aqui eu vou dar uma leve achatada vou passar uma cola atrás e vamos aplicar aqui em cima logo acima da sobrancelha eu vou tirar um pedacinho aqui que foi por cima do gorrinho dele vamos ajeitando então aqui gente eu vou deixar lisinho assim mas se vocês quiserem fazer aquela textura com palitinho vocês podem fazer esse eu deixei também lisinho vamos fazer a textura aqui do vou fazer do pelinho pra mostrar pra vocês como faz com palitinho com bastante paciência vocês vêm fazendo esse efeito aqui ou deixem lisinho também fazem a gosto de vocês então feito isso aqui eu vou colocar uma bolinha aqui nessa ponta vou dar uma achatada fazer a mesma textura então ou deixar lisinho se vocês quiserem então feito isso vou colocar uma corzinha aqui no nariz deixar ele vermelhinho depois que tiver mais seco eu vou colocar o blush dá mais uma ajeitadinha ó gente que lindinho que tá ficando então feito isso a gente vai fazer então só um acabamento agora aqui na volta desse rótulo tá gente mas antes eu gostaria de pedir a vocês que estão entrando pela primeira vez aqui no canal e já aproveito e já se inscrevam se gostaram dos meus conteúdos e quiserem continuar recebendo as notificações do youtube então vão lá já aproveito já se inscreve no canal e se curtir o meu vídeo de hoje também já aproveito deixe seu like compartilhe com seus amigos também pra pra que todos aprendam fazer esse papai noel aqui super fácil de fazer só com cortadores bem prático até pra iniciante tá gente então aqui eu fiz três rolinhos de massa bem fininho um verde um vermelho e um branco então aqui eu vou enrolar ele fazer uma cordinha tá gente então eu empurro aqui vamos juntar as pontinhas daí aqui eu empurro uma mão vai pra frente outra pra atrás vamos fazer uma cordinha bem colorida que fica bem legal pra gente dar um acabamento se vocês não quiserem quiser deixar como tá ali também você é opção de vocês tá gente aqui eu quero fechar mais pra deixar mais mais fechadinho vou ajeitando aqui eu vou passar cola em toda lateral vocês passem aqui onde tá o rótulo e passa um pouquinho na caneca também depois o que ficar por fora que ficar borradinho vocês vêm com paninho e vão limpando então depois de passado a cola a gente vai só ajeitando aqui toda a volta eu eu já vou aproveitar ensinar pra vocês como fazer emenda numa cordinha assim colorida vocês cortem na transversal deixando ela assim aqui vocês vão pegar a emenda aqui vão cortar também na transversal foi bom ter acontecido esse erro aqui pra mim já ensinar pra vocês como solucionar aqui eu vou passar um pouquinho de cola de novo aqui que a gente vai ter que fazer essa emenda ó daí eu vou encaixar aqui ó não vai se notar ó tá gente mesma coisa quando acontece isso em pote coisa vocês podem fazer essa emenda aqui também eu vou cortar na transversal vou passar uma cola ó fica perfeito aqui tá pronta a nossa peça se vocês quiserem colocar mais algum apliquezinho na volta pra dar mais um charmezinho vocês coloquem o que vocês quiserem estrelinhas o que vocês quiserem eu vou dar sugestão aqui eu vou colocar um raminho de café tá gente colocar só umas folhinhas aqui ó pra gente fazer um raminho de café só como detalhe mesmo pra dar um acabamento e deixar mais charmosa essa nossa caneca ó gente que graça e aqui embaixo eu vou colocar mais umas estrelinhas mas tudo isso gente é opcional aqui tem uns apliques de umas estrelinhas douradinhas vou colocar aqui ó tá gente então terminada a nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado fazer bastante caneca dessa fazer um dinheirinho bom agora pro final de ano pra ter uma renda extra tá gente então deixe seu like se vocês gostaram da aula de hoje e me sigam também nas outras redes sociais quem ainda não me segue tá bom gente então até o próximo vídeo tchau tchau